No episódio anterior, Bruno e Tails construíram um portal que os levou para uma cidade misteriosa. Olá! Gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo na nossa saga Minecraft? Caso você não lembre, a gente... Tails, tudo bem, Tails? Tudo ótimo, Bruno. O Tails tá aqui, gente, inclusive. Oi, gente, tudo bom? Oi, já dei oi. Eu queria entender com você o que que você acha que tá acontecendo, porque conseguimos os livros, pegamos os 10 blocos e criamos o portal. Só que, na hora que a gente atravessou o portal, a gente veio parar nessa cidade. Deixa eu ver se eu volto pra cidade normal. Ah! Quê? Ah... É... O que que tu fez? Eu não fiz nada. Meu Deus, cara, o portal desapareceu, galera. Cara, meus equipamentos estão brilhando, mas ainda são os mesmos. Deixa eu dar uma olhada nessa cidade. Pera aí. Tem umas pessoas por aqui. Eu sei, eu já vou falar com elas. Eu só quero ver onde que a gente tá localizado. Tails. Oi. Tem umas barreiras. Aham. Eu tô muito longe, eu não consigo ver isso tudo. Parece que tem uma espécie de teto invisível, eu não consigo atravessar. Olha pra cá, olha pra cá. Tô olhando. Olha o barco, tem um barco. Cara, cara, tem uma igreja, é muito grande. É muito, muito, muito grande. Pera, eu vou aterrissar com cuidado. Blum. Ok. Tá, cadê você? Ah, tô aqui. Tô te vendo. Falar com o Josué. Oi, Josué. Eu acordei, não tinha mais ninguém aqui. O que a gente tá vendo? Onde está a minha família? Sei lá, Josué. Não sei nem onde eu tô, quanto mais a tua família, Josué. Deixa eu ver, tem você aqui. Guarda. Muitas pessoas desapareceram da cidade. Não sabemos o que está acontecendo, mas tente não ser mais uma delas. Oh. Tá ficando interessante isso aqui, hein. Você não pode andar pela cidade com equipamentos tão perigosos. Oh! Que... Oh! Eles tiraram os teus itens? Oh! Me devolve isso, irmão. Eu não vou chegar perto deles, não. Eu só tenho um pãozinho aqui, eu não quero perder. Tails, eu não tenho nada. É, parece que o jogo virou agora, não é mesmo? Você quer um pão, Bruno? Por favor, dá um pão. Eu vou pensar no seu caso. Tails, para, velho. Eu não vou pensar, Josué. Você tem algum equipamento aí, tem alguma coisa, internet? Não, não, eu só tenho pão. Por que que você só vinha com pão, Tails? Você não fala que você vinha com as coisas? Eu achei que era só uma viagemzinha de, sei lá, comida só. Eu só tenho que trazer comida, ué. O que mais que eu vou levar para a viagem? Caraca, irmão. Eu não acredito nisso, velho. Me dá melaitra, velho. Você já não sabia voar com elas mesmo? Sabia sim, mano. Eu estava aprendendo a voar. Eu não consigo mais voar, mano. Olha isso. Como assim eu não posso andar pela cidade de equipamento? Seu pericócio está usando uma armadura de mitril, ô babaca. Pois é, né? Quem diria que... Meu pão! Você falou com ele. Não, nem cheguei perto. E agora você ia te ficar com fome? Ai, caralho, meu pãozinho. Ferrou, ferrou, ferrou. Pera, vamos procurar mais gente. Pão, me deem pão, por favor. Danilo, e? Danilo? Danilo. Que que ele... Pede pão para ele. Pera aí, pera aí. E alguém pode, por favor, me ajudar a encontrar meus livros? Eu quebrei meus óculos. Irmão, meus livros estão aqui. Ele disse que quebrou os óculos? Quebrou os óculos. Ele não deve estar enxergando direito, então. Danilo nem usa óculos. Danilo usa boné o tempo inteiro. Vai ver, ele está lançando tendência. Cara, eu dei dois livros para o Danilo e eu peguei quatro flash. Quatro flash, né? Quatro flash. Esse mapa parece que tem um receituário de como você fazer. São coisas diferentes. Eu não sei, desculpa. Eu saio da tua casa. Como assim, cara? Eu já te devolvi teus óculos, Danilo. Acho que ele não enxerga que ele recebeu os livros. Que isso aí? Eu não sei. Estou atrás de você. Robson. E os Naisy? Oi, Robson. Warp's Crow. Olha que legal. Tem uns troços flutuando do lado dele. Não, então. Os Warp's Crow. Pois é, cara. Warp's Crow, Bound's Crow. Que loucura. Que que seria isso? Que itens são esses? Isso aí, mas parece que é a moeda da queja emeralda. Tem uma ovelha aqui. Olha ovelha. Ai, Tails. A gente tem que matar ela para conseguir comida. Pô, mas está no meio desse lado. Você nem sabe de quem que é. Você não sabe onde você está. A gente precisa de um abrigo primeiro. Será que tem algum hotel aqui? Eu vou pedir comida por aí. Por favor. Isso é para você aprender a não sair balançando a sua espada por aí sem proteção. Que babaca. O guarda falou para mim. Que guarda babaca. Posso terminar essas espadas correndo para entregar os guardas. Ah, eu acho que... Ah, eu acho que o guarda quebrou a espada dele. Porque ficou andando por isso. Ah, tá. Achei que ele estava falando comigo. Caraca, velho. Eu estou procurando alguma cama. A gente precisa dormir. Eu estou procurando alguém para me dar comida. Eu ainda não estou com fome. Está com fome já? Não, mas eu penso lá para frente, né? É, eu sei. Mas se a gente dormir, o episódio fica chato se a gente não dormir. Porque fica tudo escuro. Tá, eu vou procurar um motel. Quer dizer, um motel aqui. Obrigado. Um motel. Parece que alguém tinha feito alguma construção com melancia. Meu Deus. E eu acabei de destruir essa construção da pessoa. Mas tudo bem. Muito bonito, Bruno. Eu acho que eu te encontrei. Essa vai ser a nossa comida. Eu estou te vendo. Está me vendo? Eu caí. Tu caiu. Parabéns. Eu caí quando eu te olhei. Caraca, mano. Melancia enche quanto? Nossa, meio... Muito pouquinho. Tá, estava por aqui. Olha, eu acho que... Que é a cama? É. Eu encontrei uma casa no meio do nada. Cadê? Eu já me perdi dela. Socorro. Droga. Ah, mas pelo menos agora a gente consegue comer. Cadê esse lugar, velho? Era no segundo andar ou no primeiro? Era uma casa igualzinha a essa, só que tinha cama aí. Duas? Duas. Uma do ladinho da outra, para a gente dormir aquecido. Tu achou? Achei, achei, achei. Achei. Aqui, ó. Tem uma casa aberta. Estou deitado. Uma cama azul. Vem, Tails. Vem. Estou comendo. Estou com fome. Ah, oi. Te achei. Você está segurando uma melancia enquanto dorme. Estou. Parece eu na vida real, né? Cara, acho que a gente tem que levar essas camas. Tá bom. Pode ser importante. É. Ok, e agora? Depois a gente tem que lembrar de quem que a gente está roubando tudo para poder devolver. Você vai mesmo devolver isso? Não. As pessoas sumiram. Cara, agora, essas melancias podem ser úteis para a gente. A gente precisa plantar, né, cara? Eu já comi todas. Já comeu todas? Eu só tinha cinco. Vamos encontrar uma casa dessas, tomar para a gente, falar, moço, ó, pegamos emprestado aqui, depois a gente paga para você o aluguel, o Airbnb. Tá bom, mas eu ainda quero minha comida. Eu não quero viver de melancia, não. Não, tudo bem. É para isso que eu estou plantando trigo. Estou plantando trigo, não. Estou caçando trigo. E eu acho que a gente tem que ir lá para perto do barco. Barco? Eu estou indo para lá, então. Porque lá vai ser o único lugar onde a gente vai poder plantar, entendeu? Porque tem água. É verdade. Faz sentido. Né? Cadê você? Eu estou no centro da cidade. Centro. Ah, eu estou no centro também. Estou vendo o barco. Estou indo na... Tem um cara ali na frente. É um padre. Um padre? É? Quantos anos você tem? Desde que todos se foram, eu fico aqui em frente à igreja esperando qualquer alma atrás de purificação. Por que todos os NPCs têm que ser sua voz? Desde que todos se foram, eu fico aqui em frente à igreja esperando qualquer alma atrás de purificação. Boa terça. Parabéns. Ele troca 32 carnes podres em troca de uma esmeralda. Muito bom, padre. Parabéns. A gente precisa matar muitos zumbis para ter isso. Cara, agora assim, uma coisa certa, esse mapa, aqui ó, tem uma enchantment table aqui, esse mapa tem diversas coisas que a gente já pode aproveitar, como a mesa de encantamento, entendeu? Aham. Mas você vai roubar deles? Não, cara, a gente não vai roubar, a gente vai pegar emprestado. Agora, o que eu preciso nesse momento é ferro. Eu preciso de um balde, preciso dar um jeito de fazer um balde. Por quê? Para poder fazer plantação, Tails. A gente tem que ter um balde, a gente tem que ter... A gente está começando de novo, cara. A gente está na cidade. Eu vou ter que cortar umas aves dessas aqui para poder pegar madeira, né? Mas antes eu vou tentar pegar aqui umas sementes dela, porque aí a gente pode replantar. O que é que tu acha? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Cada árvore que a gente cortar, a gente vai plantar uma no lugar. Ótimo. Cuidado com os guardas que estão ali. É, não. Tá maluco. Ó, cara, eu já estou com três sementes de árvore, ou seja, já posso cortar três árvores. Tá. Vamos plantar essa daqui, então. Espera aí. Vamos pegar essa daqui e plantar. É, eu só estou fazendo. Oh, eu peguei uma também. Pegou? Boa. É, a gente precisa de mais. Mais? Mais, cara. Pô, tem quatro blocos de madeira, Tails. Mas tá bom. Porque tá bom, cara. Tem que fazer machado, tem que fazer espada, tem que fazer hole, tem que fazer crafting table. Tem que fazer um monte de coisa. É, vamos em direção ao barco, porque lá deve ter algum lugar que a gente vai encontrar para poder plantar. Tô vendo aquele já. O único problema, Tails, eu precisava de ferro, que era para fazer... Ih, meu Deus, tem que comer. Precisava de ferro para poder fazer o balde, né? Deve ter bloco de ferro em algum lugar por aí. Deixa eu procurar. Achei, tem bloco de ferro aqui. Achou? Sim. Pega aí. Quebrar mais árvore, pá, pá, pá. Ah, aqui tem uma árvore para quebrar. Uma árvore mais padrão, né? Vamos dizer assim. Tô cheio de flor. Quer uma flor? Eu quero comida, Bruno. Ô, Tails. Oi. Tu tem pedra aí? Eu fiz já aqui. Eu peguei pedra do chão e fiz aqui um machado e picareta. Ah, me dá, me dá, por favor. O quê? Tem uma para mim, um machado? Tenho um machado. Obrigado. Picareta, não quero te dar, não. Tá bom. Tem aqui bloco de ferro, vou catar. Tá, isso. Cata um bloco de ferro que vai ser muito útil para a gente. É... Cara, vamos lá. Cortei isso aqui. Tenho que plantar uma árvore no lugar. Ok. Isso aqui é balde, né? Eu quero. Ah. Ué. Ah, tu fez uma crafting table também. Ah, meu Deus. Cara, eu vou plantar... Ah, eu vou guardar isso daqui para poder plantar mais para frente. Fez um balde? Pô, que perfeito. Agora, eu preciso de uma row. De uma row e de uma pá. Pá para quê? Porque a gente tem que montar um negócio para poder plantar, meu amor. Tá bom, meu amor. Só porque tu falou bonito. Toma tua row e toma tua pá. E a gente não tem... Nem uma casa, né? Nem escolheu. Cadê? Ah, tu fez tudo. Obrigado, Deus. É... Qual casa que a gente escolhe, cara? Alguma perto do barco? Ah... Eu quero uma bonita. Essa daqui, olha. Essa daí é bem bonita. É bonita, mas cadê o barco? Tá aqui. Atrás desse troço enorme. Tá aqui atrás? É. Então essa... Esse troço enorme aqui, olha. Tá vendo? Atrás dele está o barco. Ah, tá. Aqui é o porto? Esse daí é um troço gigante. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Tá, então a casa... Vamos ficar com essa. Essa é bonitona. Tem vários andares. Cara, você nem sabe de quem que é isso. Pode ser do político da cidade, velho. Caguei pra ele. Casinha bonita? É bonita, é bonita. Nem tem imóvel. A gente pode mobiliar. Vai ser a nossa casa dos nossos filhos. Somebody said you are the last one of the kind If somebody got you bleed You would be me a thousand times I didn't know you wanted me for all these years Let's just stay up here 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 Que? Não! Olha só, eu vou ficar aqui no andar de baixo. Tem certeza? Tenho. Beleza, então. O andar de cima é meu, né? É nosso. Não. Ué! Mas eu vou ficar no andar de baixo que eu quero ficar mais próximo à saída, entendeu? Ok, tudo bem. Ganhei uma varanda, ganhei uma cama Master King. Como assim? Tem uma cama... Já tinha cama aí? Não tem cama, mas tem um lugar pra botar uma cama gigante. Eu só quero dormir. Tô deitado. Deitei aqui também. Peguei. Ah, bom dia! Peraí, eu vou manter a cama nesse lugar aqui, cara. Porque se a gente morrer, a gente já tem um spawn. Nossa, casinha. Vai ser muito legal brincar de casinha agora. Não. Ah, tá. A gente tá no porto. Agora, é bizarro, né? Já chegamos na cidade tocando terror. Porque aqui no porto a gente vai... Já não bastava todo mundo ter desaparecido. Agora tem dois forasteiros... Construindo uma plantação. Quebrando tudo e construindo uma plantação aqui. Você me deu a pá? Dois blocos? É, a plantação. Que? Que isso, irmão? Eu... Eu acho que... Caraca, véi! Eu acho que a ideia de fazer uma farm no chão não vai dar certo, não. Calma lá. Vamos catar um desnívelzinho aqui. Deus! Não! Quase que eu caio. Meu Deus, sai daí, Bruno. Deus! Tá perigoso. Aqui, calma. Eu tenho quatro terrinhas. Por favor, cobre isso, irmão. Pronto, fechei. Meu Deus! Tem que caçar uma montanhazinha, por quê? Peraí, rodinei. Essa provavelmente será a última vez que esse navio irá ao mar. Espero dar bom uso a essa viagem. O que tem no teu navio, rodinei, pra eu roubar? Caraca, cara! Caraca, mano, como é que... Não se cega, não? Pô, cara, eu preciso de terra agora. Calma, eu tive um plano, vem cá. Meu plano genial foi pelos cuncunhos. Rodinei não me dá pão, véi. Rodinei não tem pão. Eu tenho... Ô, quer melancia? Pega aqui. Quero, quero, quero. Valeu. Ah, tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Valeu, obrigado. Não. Eu tô lagado. Tá acabando minhas melancias, cara. A gente tem que... Vamos plantar logo. Calma, vem cá. Vem aqui do lado. Onde? Aqui na frente do barco. Tô aqui. A gente pode quebrar um bloco aqui e ir expandindo pra cá. É. Calma. Mas olha só, cara. Aqui já é o... Já é o... Não, não, não. Calma. Eu tô lagado. Eu tô com medo de quebrar e cair. É, então. Aqui já é o vão, cara. Não, não. Mas dá, mas dá. Ó. Poo. Poo. Daqui, tu já planta vários. Tipo, expande a plantação aí com a roux. Meu Deus, que medo. Ele... O arrou faz quantos blocos? São dois, né? Não, tipo, quantos blocos que eu posso fazer esmolhado? Acho que é até quatro. Quatro ou três, eu não lembro. Eu acho que são só dois, hein? Não, não, não. Vai mais, vai mais. Ah, entendi teu plano, Teixe. Entendi, é um bom plano. É um bom plano. É um ótimo plano. Manda bala aí agora. Eu vou plantar as melancias. Ah, boa, moleque. Tu planta um lado, tu planta a melancia. E no outro, eu planto os outros negócios. Que tal? Tá, pode ser. Ó, taquei mais uma água aqui. Imagina os cidadãos da cidade. Ué! Cidade mó civilizada, já super avançada. Tem uns caras aqui debaixo de um troço enorme, tipo, debaixo da ponte, fazendo a plantaçãozinha dele. Pô, cara, não, mas foi uma boa ideia a gente ter feito isso. Ainda bem que a gente achou semente de melancia. E que eu pensei em seguir essa ideia do mato. Já pensou? Se não tivesse. Então, o Teixe não tá molhando, tá vendo? Tá molhando aos poucos. Tá vendo? Isso daqui escuro é o que tá... É, pois é. Dá pra plantar mais melancia, não dá? Dá se tu tiver. Eu não quero gastar... Eu só tenho mais três melancias. Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho sim. E é bom plantar, porque... Enfim, a gente vai precisar. Se tiver de comida, a gente vai precisar. Ok, plantei. Agora, melancia. Deixa eu fazer aqui. Caraca, mano. Cada fatia de melancia só dá uma semente, né? É, pois é. Mas depois a gente quebra, vem mais quatro. É, tem que ter um bloco... Um bloco solto. Então, aqui na ponta que eu boto. Aqui não tem muito espaço pra botar na real. Não, se eu botar aqui nesse primeiro, ó. Não vai expandir pra ali? Ela expande meio aleatório. Então, tipo, essa daqui que eu tô em cima... Pode crescer uma aqui, uma aqui e uma aqui. Ah, tá. Em algum lugar aleatório. A não ser que tu restringe o lugar, mas... Aí... Ela cresce em X. Se quiser, planta de trigo aqui. Na primeira, né? É. Mas eu só tenho mais uma semente de trigo. Eu vou plantar, né? Vai aqui. Tá. Ah, é... Vamos ver se tem mais alguma coisa importante na cidade. Aquela pedra que você tirou... Bota ela aqui no lugar de novo. Qual pedra? Aquela que você tirou daqui, ó. Da saída do barco. Só pra poder não enfiar a cidade deles. Ah, mais, né? Mais, que a gente já tá estraçalhando a cidade inteira, mano. Beleza. Agora a gente precisava de conseguir animais também, né? Porque como é que a gente vai conseguir carne, essas coisas? Não dá pra viver só de pão. Tem um caminho aqui pra frente, olha. Tá. Vamos seguir. Eu acho que pra cá a gente consegue ir pro... Pro mato, pra ir atrás de animal. Ai, amei. Olha, mano, esse portão enorme. Caraca, velho. Eu tô com medo desses guardas. Não, não, não. Isso aqui eu não vou roubar nada, não. Como você sabe? A área lá fora é perigosa. Não podemos deixar que ninguém saia da cidade nesse momento. Ah, mano, vai... Que isso? Ah, velho, não, velho. Eu te dou a melancia. Ei, não, eu quero essa melancia. Caraca, velho. Como assim eu não posso sair, mano? Eu não posso sair da cidade. Como a gente vai comer bicho? Parabéns. Vamos virar vegetariano todo mundo. Ah, eu me sinto seguro aqui na cidade. Só tô com medo dos guardas mesmo. Tá, tudo bem, mas... É igual viver aqui na nossa cidade. Não é possível, cara. É igual viver aqui na nossa cidade. Tem que ter outra saída. Tem que ter outra saída. Chegou a vir pra cá? Não, a gente só foi pra igreja. Ah... Se eu não me engano, isso aqui parece uma rosa dos ventos, né? Porque tem... O que é a rosa dos ventos? Aquilo lá de norte, sul das oeste. Cadê? Vamos pro norte. Winter's coming. Eu... É, a gente não veio pra cá não. Olha o Rodrigo aqui. Oi, Rodrigo. Soube de algumas histórias daquele esgoto que me deixaram um dia sem dúvida. Esgoto? Eu também. Eu quase caí no bueiro ali. Parece que tem uma passagem. Pera, pera. Vamos com calma. Com calma. Ih, tem um vendedor aqui, hein? Tem uma lojinha? É de comida! É de comida! Eu não acredito! Finalmente... Brun, a gente não tem dinheiro, brun. Hamilton! Venham preparar a janta do dia. Estamos com pouco estoque de carne, mas ainda tá boa. Hamilton, você vende comida. Mas a gente não tem dinheiro. Meu Deus, eu não consigo nem pegar os que tão flutuando aqui. Eu tentei. Deve ser de plástico. Hamilton, não é possível que você não tenha nenhum bifinho escondido embaixo do teu colchão, Hamilton. O que é isso, Hamilton? O Hamilton faz umas paradas bem loucas aqui na casa dele. Hamilton, não tem nada. Ai, meu Deus. Ele tem, só tá vendendo, né? É... Pô, Hamilton... Como é que a gente consegue dinheiro aqui, cara? Eu não faço a mesma ideia. Virar trabalhador? Ah, não! Não! Matias, tenho ouvido barulhos estranhos vindo do esgoto. Mas não tenho coragem de investigar por conta própria. Esse é o esgoto? Será? Cara... E aí, Theus? Cadê você? Tô aqui. Oi. Tu já cruzou a linha que não podia cruzar? Ah! Eu sou fora da lei. Acho que é pra lá que a nossa aventura vai nos levar. Ah... no próximo episódio. Deixe teu like, se inscreve no canal. De segunda a sábado, 11h30 da manhã, tem vídeo novo no canal. Assiste o vídeo daqui. Um grande beijo pra vocês. E tchau. Meu Deus, tô muito ansioso. Eu não. Tchau!